Olá pessoal, aqui é o Lucas do Cartax e nesse vídeo vamos configurar o Melhor Envio, uma ferramenta para frets com origem nacional. Para começar, vai em admin, fret e aqui nós vamos definir as dimensões da nossa embalagem padrão. Preencha de acordo com a sua necessidade e salve. Agora vamos em gerenciar integrações. Precisaremos do token do Melhor Envio para fazer a integração. Clique no link para ser direcionado para a página de geração. Clique em novo token, dê um nome, no caso vou colocar Cartax. Selecione todas as permissões e clique em salvar. Atenção, esse token não aparecerá de novo em nenhuma outra oportunidade. Cuidado para não fechar a tela acidentalmente. Copie o token e insira-o no Cartax. Agora preencha o resto das suas informações pessoais no formulário e clique em salvar. Feito isso, vamos definir a localidade de envio. Vá em admin e clique em localidades. Alterar origem de envio. Adicionar localidade. Escolha o CEP de origem das suas encomendas. Preencha os campos e clique em salvar. Como pode ver, nossa localidade já está salva. Vamos editar o perfil de frete agora. Clique em admin, frete. Depois vá em editar frete. Confirme que a sua localidade está correta. Mais abaixo, clique em editar. Escolha o nome da zona de envio e delete outros fretes que já estiverem criados. Em taxas calculadas, clique em adicionar taxa. Escolha o serviço de envio. No caso, vou optar por correios. Nos campos abaixo, você pode definir um aumento em cima do valor calculado pelo Melhor em Vídeo. Se não quiser nenhum aumento, deixe em zero. Clique em salvar. E é isso, o Melhor View está pronto para ser utilizado na sua conta. Clique em abertura. Clique em abertura. O que é isso?